Em entrevista ao Jornal Jovem Pan deste domingo, o secretário de saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, falou sobre o aumento dos casos da gripe no Estado e também sobre a vacinação da Covid em crianças. Destaques de Carolina Belin. O secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, não deu números, mas confirmou um aumento de casos de gripe no Estado. Algo que ele acredita é o relaxamento da população no uso da máscara. Obrigatório ao longo de boa parte da pandemia que ajudou a segurar a transmissão dos vírus respiratórios. E esse é um problema, isso é algo que nos preocupa, porque em nenhum momento o governo do Estado diz para as pessoas, olha, pode tirar a máscara, acabou, não tem nada, acabou a pandemia do coronavírus. Jean falou ainda sobre o monitoramento das novas cepas de influenza do tipo H3N2, uma variante do vírus da gripe relacionada ao aumento de casos da doença. O que nós identificamos no município de São Paulo foram dois pacientes apenas com H3N2. Nós estamos fazendo a genotipagem desses pacientes para saber se eles são da cepa Hong Kong ou dessa nova cepa Darwin. Na entrevista à Jovem Pan, o secretário Jean Gorenstein também falou sobre a vacinação de Covid para crianças da faixa etária de 5 a 11 anos. E reforçou o apoio de entidades importantes, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, além de que outros países já avançam na proteção dos pequenos. Só no continente latino-americano, nós estamos aqui com o Equador, Colômbia, também o Chile, já vacinando com sucesso essa população. Quando a gente vai olhar na Ásia, nós temos, em Oriente Médio, nós temos Israel já vacinando, temos as Filipinas, temos a Tailândia e a China, com muita proteção, com vacinas absolutamente seguras. O governo de São Paulo tenta negociar diretamente com a Pfizer a compra de imunizantes para o público infantil. No sábado, o governador João Dória falou que uma resposta definitiva é esperada para esta segunda-feira. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro, que estava em Praia Grande, litoral paulista, afirmou ter passado diretrizes para o ministro Marcelo Queiroga sobre a vacinação em crianças. Segundo Bolsonaro, ainda irá passar pela avaliação do ministério, mas ele pediu que pais e responsáveis de menores de 12 anos tenham que assinar um termo de responsabilidade, além da exigência de receita médica. Uma decisão sobre a vacinação da faixa etária de 5 a 11 anos, por parte do governo federal, é esperada para o dia 5 de janeiro.